Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Art Talk News, o seu programa semanal com as principais notícias sobre arte no Brasil e no mundo. No programa de hoje nós vamos falar sobre as atualizações nas investigações envolvendo as suspeitas de artigos roubados lá no acervo de antiguidades do Met Museum. Vamos falar também sobre uma escultura chinesa de 2 mil anos que foi derrubada e danificada por um visitante numa exposição lá nos Estados Unidos. E sobre o desfecho de um roubo a um museu alemão que aconteceu lá em 2019 e deixou o mercado de artes em choque pela audácia dos assaltantes, além, é claro, das principais notícias sobre exposições de arte no Brasil e em Portugal. E aí, Paula, tudo bom? Tudo bem. Hoje, então, é o especial Obras Roubadas e Obras Quebradas. É isso? Mais ou menos isso. Isso aí. Então, vamos lá. Eu falo da primeira. Em meio a uma investigação, o Metropolita Museu de Nova York vai criar uma equipe de proveniência. Basicamente, o Metropolita vem sendo acusado de ter comprado ou de comprar obras sem saber exatamente se elas são roubadas ou não. Em função de uma pressão não só pública, mas também das autoridades e de outros museus no mundo, o Metropolita resolveu montar uma equipe, que é essa equipe de proveniência, formada por quatro pessoas do Metropolita, um líder de grupos defensores e formadores de opinião, de bens e culturas, e 18 conservadores e curadores. Basicamente, o que eles vão fazer? Eles vão começar a fazer uma pesquisa de todas as obras que foram adquiridas pelo Metropolita entre 1970 e 1990. Vão investigar todas essas obras e descobrir se elas realmente foram adquiridas da forma correta. Basicamente, o seguinte, se antigamente se costumava dizer assim, olha, obra, não adquira obra sem saber se ela foi roubada. Hoje é o seguinte, só adquira obra se você tiver certeza de que ela não foi roubada. Muito bem, Matt. Demorou um pouco, mas você, um dos primeiros museus que eu vejo fazer isso, eu acho que se o Metropolita está fazendo isso agora, provavelmente o Louvre e outros grandes museus, eu tenho que falar sempre do British Museum, é claro, que lá tem um quilo de obras de origens que a gente não sabe, mas, eventualmente, acho que os outros museus vão seguir essa linha. Muito bem, acho que termina sendo uma ótima notícia. Que sirva de exemplo, de laboratório para esses outros museus, porque, no fundo, vai todo mundo meio que empurrando com a barriga, esse tipo de acusação, que não acontece só no Met, acontece em museus do mundo inteiro, mas as caras sempre vão, ah, sim, vamos investigar, e as coisas vão caminhando a passos lentos, e talvez, com essa atitude, os outros museus também se inspirem a levar a sério essa situação, porque é realmente muito séria. Exatamente, muito legal, é uma notícia boa. Pois é, e por falar em antiguidades, lá nos Estados Unidos, uma escultura chinesa em forma de coruja, datada de 12 ou 13 antes de Cristo, foi derrubada, infelizmente, por um visitante, lá no Instituto de Arte de Mineápolis. Eu acho que esse é o terror de qualquer visitante de exposições, ou de qualquer loja de artigos muito delicados, esse tipo de coisa, que é você sem querer esbarrar em algum artigo, no caso, um artigo de mais de 2 mil anos, e ele ser danificado. O objeto estava na entrada da exposição, a exposição se chamava Oferendas Eternas, Bronses Rituais Chineses, e ela trazia, então, 150 peças de bronze associadas a rituais ancestrais da antiga sociedade chinesa. E aí, relembrando aí essa notícia que você acabou de dizer, de onde será que foram retirados esses objetos, não é mesmo? A peça de bronze era, então, um antigo recipiente de vinho, e ele tinha, então, esse formato de coruja, e era conhecida como Pillsbury Owl. Ele foi para o chão, e aí ele foi imediatamente removido, e foi levado para avaliação de danos, e com certeza vai passar por um trabalho aí de conservação e reparo. E esse caso me lembrou também que, esse ano, um dos cachorrinhos de forma de balão do Jeff Koons também foi para o chão, numa feira lá em Miami. Sim. Se existe a possibilidade de ter um acidente, vai ter um acidente. Então, obras que são valiosas, elas precisam ficar separadas, tem que ter um guarda-corpo, alguma coisa para as pessoas não tocarem, não tropeçarem. Existe esse risco sempre. Essa da do Jeff Koons, depois que ela caiu, levantou um debate entre os galeristas, e os colecionadores, aliás, os curadores, sobre como você coloca as obras de arte de uma forma mais acessível, mais próxima do público, sem colocá-la em risco. É esse caso da Jeff Koons, por exemplo, a obra estava num bloco de vidro... Estava muito fácil. ...de porcelana. É tipo viver perigosamente. Caiu, custou 200 mil dólares a obra, que foi perdida, mas com certeza tinha seguro e ficou tudo bem. Pois é. Eu é que não quero ser seguradora dessas pessoas. Nossa, e nem a desastrada, que é bem minha cara fazer essas coisas. E aí, conta para nós aí do roubo... Roubo alemão. A gente não ficou sabendo, mas agora teve um desfecho. Teve um roubo no museu de Dresden e roubaram peças de ouro e diamantes avaliadas em 113 milhões de euros. Nesses quatro anos, a polícia recuperou a maior parte deles, mas muita parte desse tesouro não foi recuperada. Inclusive, tem uma moeda enorme em ouro que sumiu, que eles acreditam que ela foi derretida para ser vendida como barras de ouro. Acharam os ladrões, eles foram a julgamento e eles pegaram entre quatro e seis anos. Meu Deus, esse negócio está bom, entre quatro e seis anos para um roubo desse tamanho. 113 milhões para ficar quatro anos e 13? 113, exatamente. Essa fazia parte de uma coleção do século XVIII, do Augusto, o Forte. E ele mesmo criou esta coleção e fez uma caixa forte para poder mostrar para as pessoas. Em julgamento, os ladrões até falaram, um dos ladrões ficou espantado de como foi fácil eles entrarem no prédio, quebrarem o vidro e roubarem as obras. O sistema que eles fizeram foi muito simples. Eles foram numa estação de transformador que gerava energia ou que mandava energia para o museu. Destruíram essa estação de força, o museu ficou sem luz e eles entraram quebrando com um macaco hidráulico e levaram todas as coisas. E ninguém pegou, levaram muita coisa. Bom, enfim, isso tem vídeo. Eu vou colocar o link desse vídeo onde aparecem os assaltantes roubando as peças. Enfim, foram de quatro a seis anos de prisão. Aí, eu adoro fazer umas pesquisas e eu fui ver o seguinte. Muitas das obras que a gente conhece e que são famosas, elas se tornaram famosas porque elas foram roubadas. E eu peguei uma pequena lista aqui, deixa eu pegar a minha lista aqui de obras, e a primeira, que é a mais famosa de todas, foi a Mona Lisa. A Mona Lisa, inicialmente, ela não era uma obra importante, inclusive a posição dela no Louvre era junto com uma série de outras obras do período que o Da Vinci pintou. Ela foi roubada e sumiu por dois anos e foi encontrada, que a gente sabe, tem uma matéria no Art Ref sobre isso, ela foi encontrada embaixo do colchão de uma pessoa da manutenção do Museu do Louvre, na Itália. Essa foi a obra mais famosa, quer dizer, desculpa, ela se tornou famosa em função de um roubo. A outra obra que se tornou famosa foi O Grito, do Edvard Munch, o que também era menos conhecida, fazia parte de uma série do Edvard Munch, e depois que foi roubada, todo mundo quis ver, e até hoje essa obra ficou famosa. Eu fiz uma lista de oito, mas eu vou pegar só uma delas, que foi uma que foi roubada aqui no Brasil, que é o Lavrador de Café do Cândido Portinari, que foi roubada do MASP. O lado interessante disso é que a obra foi roubada em 2007 do MASP e ela foi encontrada, e em 2008 o MASP ganhou um sistema de alarmes extremamente sofisticado. Olha que interessante, a males que vêm para bem. A obra foi roubada, o Lavrador do Cândido Portinari continuou cada vez mais famoso e ainda o MASP ganhou um sistema de segurança em função disso. Todos ganharam com isso, exceto os ladrões que estão na cadeia. Essa foi a notícia. Exceto os ladrões. Aí já há controvérsias, porque, nossa, é tanto dinheiro que os caras ganham que talvez... Vale a pena ficar quatro, seis anos na cadeia? Pois é, não sei. O crime compensa. Bom, vamos para Portugal? Vamos para as notícias em Portugal. Vamos falar com a Maria. Oi, Maria, tudo bem? Como está aí em Portugal? Muitas notícias para o ArtGref e para o ArtTalks. Oi, Paulo, tudo bem? Muitas notícias. A primeira delas é sobre uma exposição em Lisboa na Galeria Balcone do Rodrigo Oliveira. Ele vai apresentar a nova exposição dele, Plan American, que, na verdade, faz uma referência à rua que a Galeria fica, que é a Avenida Estados Unidos. E ele pegou como referência o bairro de Alvelage de Lisboa e fez uma exposição muito legal, também com várias referências de filmes portugueses, e que está aberta, vai estar aberta, na verdade, a partir de sexta, no dia 19 de maio, até dia 8 de junho. E a próxima é sobre uma notícia que a Galeria Pedruceira, que é muito famosa aqui em Lisboa e uma das maiores de Portugal, vai ser a primeira galeria portuguesa a expandir com o nome próprio para o exterior. Eles vão abrir, em comemoração aos seus 25 anos, uma nova unidade em Madrid, em Malasanha, na Cair de Barceló, que é uma notícia muito legal. A Galeria Pedruceira já está no mercado espanhol há muitos anos, já participa do Arco Madrid desde 1998, então faria super sentido eles abrirem em Madrid também. E são essas as notícias da semana. Muito legal. Agora me conta, onde você está agora? Eu sei que cada dia que eu te chamo você está em uma cidade. Hoje eu sei que você está em um lugar diferente. Estou no Algarve hoje, em Lagos. E o que você está fazendo no Algarve? Comemorando o quê? A minha formatura com a minha família. Muito legal. Então, parabéns pela sua formatura e até semana que vem. Até semana que vem. Obrigado, Maria. Agora vamos falar das notícias do Brasil. Bora. Inhotim. Duas novas exposições foram abertas agora no Inhotim e trazem questões de ancestralidade e da religiosidade de povos afroindígenas. São elas A Noite Suspensa ou O Que Posso Aprender Com Silêncio eu adorei esse título da Mônica Ventura e também Mestre Didi Os Iniciados no Mistério Não Morrem. Ambas exposições vão ocupar a Galeria Praça que é uma das mais visitadas do Museu do Iotim que fica lá em Brumadinho em Minas Gerais. Outra exposição em destaque é na Pinacoteca de São Paulo que está inaugurando Maria Leontina da Forma ao Todo que ocupa as três galerias de exposições temporárias do segundo andar da Pinacoteca da Luz. A amostra vai ficar em cartaz até o dia 10 de setembro. A Casa França Brasil no Rio de Janeiro recebe a exposição Navegar é Preciso Paisagens Fluminenses. É uma amostra coletiva que reúne mais de 70 obras de 35 artistas entre eles Antônio Parreiras de Cavalcante e Newton Rezende. A exposição fica aberta para visitação até o dia 9 de julho. E a Fundação Getúlio Vargas faz convite para o primeiro Seminário Acadêmico da Economia do Mercado da Arte. Fala um pouco para a gente, Paulo, dessa chamada. Falo sim. Aliás, isso é de total interesse. Na realidade, eles estão fazendo uma chamada para trabalhos acadêmicos para serem usados no Seminário de Economia do Mercado da Arte. Para quem não sabe, a FGV aqui em São Paulo tem um grupo de estudos de Art Economics. Ele é um grupo ligado à economia e quem quiser participar, fale comigo, eu posso apresentar para esse grupo, onde semanalmente, na verdade, quinzenalmente, se falam sobre assuntos, se lêem papers sobre o mercado de arte e agora se criou um seminário que vai ser em setembro e esse seminário agora está coletando trabalhos de pessoas que tenham feito papers ligados à economia do mercado da arte para que eles possam ser enviados e serem apresentados nesse seminário. ao todo são dez trabalhos, são dez papers ligados ao mercado de arte, na realidade são nove, porque o meu e o da Kátia que a gente fez em parceria já está na lista onde eu vou apresentar uma estatística do mercado brasileiro e então a gente está procurando pessoas que trabalham ou que trabalham com isso para que possam enviar esses papers para serem apresentados. Eu vou deixar o link de como fazer isso para que todos possam participar. legal, né? Eu acho que a gente está cada vez mais trabalhando nessa profissionalização do mercado de arte e a AGV como sempre está tomando a frente nessa parte de estudos dessa economia. Muito legal. muito obrigada para você que nos acompanhou até o final. Se você gostou desse episódio não deixe de curtir o vídeo e encaminhar para aquele amigo ou aquela amiga que também vai gostar. Se você nos acompanha pelo podcast também se inscreva e avalie o nosso programa e encaminhe para as pessoas que você acha que vão ter interesse e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Eu acho que eu queria dizer uma coisa que eu sempre falo não falo tanto mas eu gostaria de falar agora mais é que basta você dar um like no vídeo ou fazer um comentário positivo que o algoritmo de todas as plataformas terminam divulgando mais o trabalho que a gente faz e se você realmente acha que o trabalho que a gente faz é relevante ajude a gente a divulgar mais que mais pessoas que gostam do assunto vão poder ficar sabendo também. Isso. Aproveito para agradecer as mensagens todas que a gente recebe a gente recebe muitas mensagens carinhosas elogiando e incentivando esse trabalho que a gente faz então colabore com a gente e compartilhe nossos conteúdos com quem você achar que vai gostar também. Isso. Não tenha vergonha de comentar porque a gente gosta realmente de ler os comentários. Por favor, comente mesmo que seja um oizinho. Então, muito obrigada a todos até a próxima. Até a próxima.